Oi pessoal, aqui é o Geoge da User Function e o assunto de hoje é o Smart RP, que apesar de ter nome de um novo RP, é algo totalmente vinculado ao Proteus. É uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que a Toss está fazendo, que a gente vai falar um pouco sobre ela. E a gente até vai responder algumas perguntas que a comunidade já está tendo sobre essa ferramenta, que é eu nunca mais vou poder compilar no Proteus, vou ser obrigado a usar o Git, vou ter dois repositórios, um para customizado e outro para padrão. Então, tudo isso é meio que verdade, tudo isso é meio que não tanto verdade, mas logo logo a gente vai saber. Fica aí que a gente vai falar tudo sobre isso. Então é isso aí, eu preparei uma apresentação, então a gente vai falar ponto a ponto, como são muitos pontos, eu separei 16 pontos importantes sobre o Smart RP. Então a gente vai bater sobre cada um e vai dar uma debatida sobre isso, certo? Então, qualquer dúvida que você já ficar, já coloca no comentário, já coloca lá embaixo, que a gente vai tentar fazer uns vídeos mais aprofundados sobre cada um dos itens. Tem muita coisa aqui. Então vamos lá. O que é o tal do Smart RP? Então, é uma forma que a TOTS fez de organizar o Proteus para ele ficar mais simples, mais barato e mais seguro de utilizar. Então, todo mundo tem aquela dor de cabeça de manter o Proteus. Manter o Proteus não é tão barato, dá uma dor de cabeça e poderia ser mais simples. Então, a TOTS fez algumas coisas, uma estratégia de deixar esses três itens acontecerem. Então, por exemplo, ela vai ficar mais simples porque as atualizações de repositório vão ser todas feitas pela TOTS. Vai ficar mais barato porque você não vai precisar que alguém faça essa atualização para você. Você não vai pagar um terceiro. A própria TOTS vai poder fazer isso para você. E vai ficar mais seguro porque a estrutura do Proteus vai estar blindada, segura, nesse novo ambiente que é o Smart RP. A gente vai falar muito mais sobre isso, então fica tranquilo que se ficou ainda nebuloso para você, logo vai ficar mais simples. O desafio que a TOTS tinha é que os clouds, os data centers atuais que colocam o Proteus, normalmente são pás. É mais a infraestrutura que ela coloca para você e você tem que pagar um terceiro para tomar conta dessa estrutura do Proteus. Então, falando de forma simples, ele lhe dá o Windows, lhe dá a plataforma, ou o Linux, ou seja, qual for o chão operacional, e lá você coloca o Proteus e manda alguém ficar tomando conta disso. E o que a TOTS quer é aproximar isso de um SaaS. Então, você contrata a licença do Proteus e lá eles tomam conta de tudo, atualizam, tomam conta do backup, fazem tudo isso. Não é um SaaS totalmente, mas está chegando quase lá, é um SaaS lite, como nas palavras do Hernani Forastieri. Então, vamos lá. A estrutura do Smart RP está toda colocada em Dockers, em Containers. Eu não vou tentar explicar esse conceito aqui, então para deixar de uma forma mais simples, eu vou colocar como se cada Docker fosse uma máquina virtual, vamos dizê-la assim. Então, aquela máquina virtualzinha que eu tenho o Windows, eu tenho as coisas ali dentro e eu posso desligá-la. Então, por exemplo, eu vou ter uma máquina virtual para o App Server, uma máquina virtual só para o RPO, outra só para o Proteus Data ou outra para o app do REST, e diversas outras. Então, nessa estrutura de Smart RP, que é lá no Cloud da TOTS, no seu ambiente você vai ter diversas máquinas virtuais. Então, os backups são feitos em separado, caso você precise escalar, fica muito mais fácil. Então, essa foi a estrutura inicialmente montada, certo? Tudo em Container. Em relação ao Smart Client, porque agora eu vou partir para as características do Smart RP. Então, a primeira que muda já é o Smart Client. Vai usar um novo Smart Client, não é o Smart Client atual, é o Smart Client Electron, que basicamente é um Smart Client HTML, que a gente já usa, aquele que a gente coloca lá no endereço, o web app do Proteus, só que ele desktopizado, é como se a gente colocasse esse HTML e colocasse ele em um programa desktop. E o objetivo disso é que ele sendo HTML, ele não tem todos os acessos a DLLs, algumas portas, algumas funcionalidades que você tem em um programa desktop. Então, sendo no browser, tem algumas limitações, então o Proteus teve que fazer isso, a TOTS teve que fazer isso. pegou esse HTML, colocou dentro de um executável, em um programa desktop, e criou esse Smart Client Electra, Electron, que vai ser lançado junto com o Smart RP. E por que não usar HTML? Então, é exatamente por essa questão. Porque para o Proteus é necessário acessar algumas posts, acessar algumas funcionalidades, por exemplo, periféricos, ou integração com Excel, algumas coisas que via browser ou ficava mais complicado ou simplesmente não dava. É difícil dizer que é impossível na informática, mas ficava muito mais complicado. Beleza? E uma informação interessante é que a latência máxima, segundo a documentação que o Proteus vai sustentar no Smart RP nessa estrutura, é de 70 milissegundos. Então, você vê que é um pouquinho menor do que era há algum tempo em relação ao Smart Client normal. Eu acho que não é questão de tecnologia isso, é mais uma restrição maior para não ter dor de cabeça para quem usa essa estrutura. Então, 70 milissegundos de tempo de resposta, de volta. Então, vamos lá. Git. Se você não sabe o que é Git, cara, você vai ter que ir atrás de conhecer isso aí, porque é um versionador de fontes e meio que a comunidade inteira de quem programa está usando isso aí. Então, o Proteus, o Smart RP, também vai usar o Git. Então, todos os fontes que forem utilizados no Smart RP ficarão guardados no repositório do Git que a TOTS vai vincular com sua estrutura do Smart RP. Então, você vai ter esse versionador de fontes com todo o controle, todo o versionamento de fontes e você pode ter várias branches nele, vários, como eu poderia dizer, vários caminhos de customização. Você pode ter o seu ambiente de homologação, que é uma branch, você pode ter a sua master, que é outra branch. Então, é lá que você vai controlar os fontes. E para o Smart RP isso vai ser obrigatório, não vai ter uma opção de você usar ou não usar o Git, você vai ter que usar. Isso vai ficar hospedado com toda a segurança lá no AWS. Em relação à compilação, esse é um ponto um pouco sensível, porque não vai ser mais possível compilar diretamente no Proteus. Então, meio que o Ctrl F9, o atalho para a digitação, para a compilação, não vai mais funcionar. Para você compilar, tem um processo novo. Como a gente agora tem esse Git no meio do caminho que a gente tem que usar, para deixar tudo mais seguro, o processo é, você comita lá no Git, você coloca o seu fonte nesse repositório e o Proteus detecta e isso é compilado na sua base, ou de produção, ou de homologação, seja qual for. Mas então, você não compila mais, você simplesmente comita na sua master e com isso ele sobe essa informação e compila no seu ambiente que você escolheu. Então, basicamente, vamos lá. O Smart RP, quando você submeter o Git, o Smart RP detecta isso e bota o seu fonte no Code Analysis. É aquele programinha baseado no Sonar Cube, que vê se o seu fonte tem algum, por exemplo, um acesso não permitido às SX, algumas outras regras que são específicas do Proteus, que foi colocado nesse, algumas regras que o compilador não percebe, mas que, olhando para o código, esse programinha consegue detectar. Então, ele já passa no Code Analysis, depois disso, ele compila no ambiente e, em paralelo a isso, o programador pode acompanhar tudo por logs. Então, é um processo diferente. Então, hoje a gente simplesmente vai lá e compila, escolhe o ambiente, compila até a quente e agora não vai ser mais possível. Você vai colocá-la na master e o Smart RP vai fazer o resto. E o que a gente não vai ter mais? O que a gente vai perder com isso? Primeiro, fonte que está mexendo lá no SX, então, você dá um reclock no X3, no X6, esse tipo de coisa, acabou. Não vai mais existir, porque você vai colocar no Git, vai passar no Code Analysis, o Code Analysis não vai deixar você mexer no SX. Então, isso aí a gente perdeu. Outro ponto sensível, aplicação de patch. E não é só a aplicação de patch em si. É, por exemplo, às vezes, tem no mercado algumas pessoas que vendem customizações. E quando ela vende a customização ou a funcionalidade, por exemplo, um portal do cliente, por exemplo, alguém que fez um super portal do cliente e vende por uma mensalidade. Esse cara não lhe manda o fonte, ele lhe manda o patch. E isso não vai ser mais possível, porque só vai ser possível compilar no seu ambiente se ele mandar o fonte. Então, vai dar uma remexida no mercado em relação ao Smart RP, certo? O Proteus ainda vai ser em separado. Se você quiser usar o Proteus em base local, não tem problema nenhum. Continua do jeito que está hoje. Mas se você usar essa estrutura do Smart RP, então não tem como. Você vai ter que usar o Git e para usar o Git você vai ter que colocar as fontes lá dentro. Não tem como botar o patch. A gente pensou em algumas formas que a TOTS possivelmente vai usar para resolver isso aí. Uma delas é colocar na TOTS Store. Então, ela tem uma forma de deploy. Você coloca o seu programinha lá na TOTS Store, o cliente compra, e automaticamente ele já pode entrar no seu ambiente no Smart RP. Mas eu não tive nenhuma informação específica sobre isso, mas é uma possibilidade. até para os desenvolvedores, o pessoal que produz esse tipo de produto, poder ter alguma proteção de não perder os seus fontes, não perder a sua propriedade intelectual. E outra informação que se tem é que no caso das franquias da TOTS, talvez eles tenham um Git específico para eles, para o cliente não ter acesso. Então, se você comprou o serviço e tem uma franquia, eles vão conseguir fazer a customização e não obrigatoriamente precisar lhe dar o fonte. Vão ter que usar o Git, mas vai ser um Git separado que você não vai ter acesso. Você, que eu estou falando aqui, é como um cliente, certo? Você como cliente não teria acesso. Mas isso ainda não está disponível. Hoje é um Git só e quem tiver acesso aí tem acesso a todos os fontes customizados que você tenha nesse ambiente do Smart RP. Beleza? Outro ponto que a gente vai perder é a compilação a quente. É um ponto que é muito útil, que gera algumas dores de cabeça, tem muitas pessoas que defendem, tem muitas pessoas que são contra, mas não vai ter mais isso, certo? Então, é uma coisa que a gente vai perder e, assim, em algumas situações não é tão legal. Sempre que você precisar compilar, na produção, tem que tirar todo mundo lá. Mas o melhor de tudo isso, assim, na minha opinião, em relação a esse controle de fontes, é nunca mais a gente vai ter fonte perdida. Só quem já passou por isso sabe a dor de, no cliente, você está na versão, por exemplo, na versão 17, o cliente diz, ó, está tudo funcionando. Aí você vai na 25, compila o fonte e o fonte está totalmente não funcional, ele não está funcionando. E você tem que ficar procurando esse fonte erros ou, às vezes, refazer coisas enormes simplesmente porque o cliente ou a consultoria, ou seja, quem for, perdeu a fonte. Não usava um versionador, não era organizado, então isso não vai mais acontecer. Nunca mais vai ter essa questão de fonte perdida porque vai estar tudo lá no Git, sendo backupado, tudo controlado pela própria TOTS. Outro ponto complicado, por enquanto, é o debug. E, sendo bem direto, não tem debug. Por enquanto, no Smart RP, não tem como você debugar um fonte. Então, isso é complicadíssimo. Até coloquei aqui, como assim, com muitos pontos de interrogação, porque a gente voltou algumas décadas atrás, onde você programar e você não podia debugar. Então, o pessoal lá dentro da TOTS me informou que estão vendo um jeito de resolver isso aí. Então, a forma de debugar seria como? Você testar na sua base local, na sua máquina, você baixar a base, ver esse procedimento de você baixar, ou você tem uma base limpa para testar isso aí, você debuga e depois sobe. Mas a gente sabe que na vida real nem sempre é assim. Às vezes, a gente precisa realmente dos dados que estão lá para poder debugar e resolver um problema. aí então, você teria que pedir, abrir um chamado, pedir esses dados para poder baixar na sua máquina, para poder conseguir fazer isso aí. Mas, é um ponto assim, bem sensível que eu acho que os caras vão ter que dar uma atenção, porque isso aí dói. Ficar sem debugar dói pra caramba. E coloquei aqui, realmente no futuro, possivelmente vai ter isso, assim, eu acho que, sem dúvida, eles têm que fazer isso. Não sei se vão fazer, mas o que tem que fazer, tem. E para controlar isso tudo, o cliente vai ter um painel de gestão do ambiente. Então, o cliente vai ter um T-Cloud, que é aquela ferramenta que já é utilizada hoje, só que, esse T-Cloud fica como front, mas por trás ele sabe quando o cliente é Smart RP ou quando não é e muda um pouco os procedimentos. Então, lá a gente tem todo o controle para promover RPO, acompanhamento de logs e qualquer outra atividade que tenha inerente a isso. E isso é algo que já existe até desde o universo TOTS no ano passado, isso já tinha clientes utilizando e já estava sendo usado. Beleza. Outro ponto, Proteus Data. A parte da Proteus Data, você só vai ter acesso por FTP, por um FTP lá seguro. Então, você vai ter que usar lá o seu FileZilla se você quiser colocar algum arquivo lá ou tirar algum arquivo de lá. Certo? Isso, mais ou menos, é como já é hoje no T-Cloud e nos clientes que já estão no Cloud, mas eu acho que é importante destacar para a gente saber que a gente não vai ter acesso direto a isso, sempre pelo FTP. Outro ponto, só clientes novos. Então, um cliente que já usa o Proteus, que já tem dados, ainda não pode ir para o Smart RP. Não existe migração para o Smart RP. Logo, logo, vai ter a migração quando a estrutura estiver mais robusta, mais segura e estiver mais confiável. Não que não esteja confiável, mas existe uma etapa de amadurecimento. Então, quando estiver mais seguro, os clientes vão poder migrar. Mas hoje, é só clientes novos, não ter migração e 100% adicionado no banco. Assim, não é uma escolha. Sempre que vai ser instalado, vai ser condicionado no banco. Hoje, a situação que está lá na TOTUS é que tem 60 clientes usando o Smart RP, só que 20 em base real, certo? Em base de produção. Então, 60 estão utilizando, estão fazendo teste, tomalocação e 60 em base de produção. E 60 não, em 20 em base de produção, certo? Então, já é um número que parece pequeno, mas já tem alguns clientes com alguma complexidade usando isso aí para poder arredondar os processos do Smart RP. Isso eu estou achando legal também na estratégia da TOTUS que eles estão colocando os clientes aos poucos, porque em uma empresa grande como a TOTUS, o que poderia acontecer é que eles escolherem vamos lançar isso no mercado e começar a implantar em todo lugar e a dor de cabeça seria muito maior. Então, eles escolhem aqueles clientes, ficam mais próximos, colocam neles e quando tiver arredondado aqui coloca para todo mundo. Vamos lá. Em relação ao configurador, o configurador é basicamente a mesma coisa, porém, vai ter um conceito novo que é o conceito de projetos. Quando você quiser fazer um conjunto de alterações de um configurador, você vai lá criar um projeto e você vai fazendo as alterações, cria um campo, cria uma tabela, um gatilho, isso ele vai criar um arquivo, um pacotinho que é o projeto. E você pode pegar esse projeto e aplicar em outro ambiente. Então, você está no ambiente de desenvolvimento, você cria o seu projeto com criação de campos e depois você pega esse arquivo e pode aplicar na base real. Certo? Então, isso é um facilitador para você não precisar utilizar aquelas estratégias que a gente utilizava, usava até o SportDict lá do Hernando Forasteri para sair alterando o X3, X7 ou X2 e criando tabelas e campos via programação ou às vezes até pela PSDU. Então, segui o projeto e depois aplica no ambiente se você quiser. Isso aí é algo legal também, mas meio que já existia um pouquinho porque a gente sabe que o configurador quando a gente cria alguma coisa, ele vai criando um arquivinho lá com tudo isso que está sendo alterado. Então, acho que ele já era um jeito de encapsular, deixar mais bonito isso aí para virar esse projeto e a gente poder reutilizar de uma forma mais legal. Em relação às atualizações, o objetivo é a TOTS fazer tudo de atualizações, mas ainda não está assim. O repositório fica sendo atualizado automaticamente. Então, como esse repositório está em uma máquina virtual, em um dock, em um container, então quando a TOTS tiver um repositório novo ele vai lá e altera. Só que tem algumas atualizações da TOTS que ainda são do Proteus, na verdade, que ainda são um pouco sensíveis. Um PD de Istri, certos patches, certas funcionalidades que não podem simplesmente de um dia para o outro ser colocadas no ar. Então, ainda não está 100% automático. Tem algumas coisas que estão automatizadas. Se você apertar no botão ele vai lá e atualiza, mas não está totalmente automático. Mas o objetivo, a meta, onde eles querem chegar é isso, que você fique tranquilo e à noite o seu Proteus se atualiza, está tudo beleza, está na legislação nova, não precisar se preocupar com isso. Em relação ao acesso ao banco, sendo bem direto também não tem acesso. Fica da forma bem clara que você não vai ter o seu login, o seu SA para acessar esse banco. Mas você pode acessar pela PSDU, por WebSafe, você criar os seus REST e fazer esse acesso a algum dado que você queira lá no banco. Em relação a BI, o Good Data já está homologado, mas os outros bancos ainda não. O Good Data é aquele banco de dados que a TOTOS vende, o banco de dados não, aquele BI que a TOTOS vende, que é bem legal e que funciona muito bem. Mas só tem ele homologado e os outros, por enquanto, vão ficar pegando as informações por WebSafe. Mas logo, se não me engano, o Power BI vai ser homologado nisso aí também, para colocar os programinhas lá no servidor para subir os dados para a nuvem de cada uma dessas ferramentas de BI. Em relação ao repositório, o repositório vai ser duplo. Na verdade, vai ser triplo. A gente sabe que hoje a gente tem um repositório padrão, tem todos os fontes do Proteus, cadastro de cliente, cadastro de produto, seja lá, todos os programas padrões. E a gente tem também o RPO da Folha, que é o roteiro de cálculo compilado. Então, a gente tem um repositório só para os programas padrões e tem um repositório em separado do roteiro de cálculo. Só que a gente vai ter um terceiro repositório no SmartRP, que é um repositório só para o RPO das customizações. Então, quando você compilar uma customização, ele não vai para o RPO padrão. Por que isso? Porque quando a TOTOS quiser atualizar, ele não precisa recompilar seus fontes, ela simplesmente troca o arquivo e os seus fontes ficam nessa RPO customizada. Ficou interessante a estratégia quando o proteus subir, ele já sobe os três para a memória e prioriza o RPO customizado. Sempre que você chamar alguma coisa, por exemplo, um fonte que tem nos dois lugares, que são o User Function, o fonte do Dunf, por exemplo, tem nos dois, tem no RPO padrão e no customizado. Então, ele vai privilegiar o do customizado. Então, ficou uma estrutura legal e vai ajudar a manter isso aí. Em relação à possibilidade de você usar essa estrutura na sua empresa, não é possível. e só se for cloud, então, não pode ser local e também só se for na TOTS, então, só no cloud da TOTS. Se você disser, ah, eu tenho um cloud na Amazon, instala o Smart RP para mim, não, não tem como. É uma estrutura que foi feita para a própria TOTS tomar conta do Proteus. E, por último, eu coloquei aqui como versão 1, porque, para mim, essa ferramenta está nas primeiras versões dela e vai ter muito a evoluir. Já tem muita coisa massa, mas ainda tem algumas pequenas coisas que vão gerar um atrito. A falta do debug, a falta da subida quente, tem algumas coisas que ainda vão gerar um certo desconforto e que vão, aos poucos, gerar melhoria. Vão ser necessárias que a TOTS faça melhoria e vão ter as requisições. Hoje, ainda são poucos clientes usando, então, a pressão por mudança e por melhoria ainda está pequena. mas logo logo isso aí deve melhorar. Pelo que eu notei da vibe dos caras assim, realmente, eles estão querendo fazer, estão olhando para a comunidade e estão preocupados em quem está na ponta. E eu destaquei aqui que tem muita coisa assim que realmente não está legal, tem muita coisa que está muito legal, mas, no geral, foi uma coisa boa, porque, além de estar agregando ao produto, demonstra uma mudança na TOTS de estar preocupada na ponta, preocupada com quanto o cliente está gastando para manter o Proteus e está tentando melhorar. Estão se mexendo, isso aí é muito legal. E um ponto importante que eu tenho que dizer e que tenho que destacar é o agradecimento ao Ivan por ter dado todas as informações e ao Hernando por ter dado uma aula também sobre todas as informações. Os caras foram super legais com a gente, eu fui lá com a Romena, eles passaram todas as informações com a maior paciência no mundo, passaram um tempão com a gente e também, além de agradecer esses dois, agradecer a própria TOTS por ter aberto as portas, assim, não abriram diretamente, assim, ah, vem aqui, mas foi o... não houve nenhuma restrição que a gente faz os vídeos na internet sobre a própria TOTS, mas a gente não é um parceiro oficial, então os caras abrirem a porta ou não deram nenhuma restrição para o Ivan nem o Hernando, então isso aí foi bem legal também. Então, pessoal, acho que é isso. Se tiver qualquer dúvida sobre qualquer um dos pontos que quiser que a gente mergulhe nisso aí, coloca lá no comentário que a gente tenta fazer um vídeo mais específico, mais detalhado, mais técnico, mas eu acho que eu queria passar para todo mundo o que é esse tal do Smart RP e não ficar nenhum burburinho ou nenhuma dúvida sobre isso, certo? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.